Bom dia pra você, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. E agora pela manhã o presídio do Puraquecuara na Zona Leste passa por uma vistoria. Cerca de 150 policiais militares dos grupos especializados da ROCAM, Choque, Canil e COI participam da ação. Em uma das celas foram encontradas ferramentas artesanais para a construção de túneis. E o resultado dessa revista você acompanha logo mais no programa agora e também no Jornal em Tempo às 6h15 da noite. Em Autazes, no interior do Amazonas, a situação do presídio é precária. No mesmo presídio também funciona o quartel da polícia militar. Aqui funcionavam cinco celas, mas devido às péssimas condições do local e falta de segurança, muitos presos foram transferidos para Manaus. As grades não oferecem segurança. Os fios pelas paredes, infiltrações e o mau cheiro faz com que o local seja inapropriado. Flagramos alguns detentos passeando normalmente pela área externa. Hoje, aqui na cidade de Autazes, o policiamento é muito baixo e a criminalidade, acredito eu, até o índice de morte está aumentando. Antigamente, aqui funcionava uma feira. Hoje, funciona como quartel da polícia militar e também o presídio de Autazes, que abriga cerca de 14 detentos, a maioria no regime semiaberto. Mas, de acordo com informações da própria polícia militar, o prédio já chegou a abrigar cerca de 78 presos. A polícia informou a nossa equipe que vários detentos já fugiram porque o presídio não possui muros e fica na orla da cidade com fácil acesso ao rio Autazes Mirim. O comandante da primeira CPM de Autazes não quis gravar entrevista, mas informou a nossa equipe que o presídio será desativado. Mas, ainda não há data prevista. É realmente um prédio bem antigo, que tem muitas dificuldades, que já não se recomenda, inclusive, a utilização do mesmo. A verdade é que o governo do estado precisa providenciar de forma emergencial a construção de um novo presídio aqui para o município de Autazes. Nesta sala improvisada, fica apenas uma mulher no regime fechado. Nesta outra, abriga os detentos masculinos que passam o dia trabalhando e vêm à noite só para dormir. As viaturas estão todas quebradas nesta puxada em frente ao quartel da polícia militar. Segundo a PM, o município conta com apenas duas viaturas que funcionam e 26 homens da polícia divididos em plantão de três pessoas para atender uma população de quase 38 mil pessoas. A realidade daqui está muito difícil, a situação precária. A gente anda em vários interiores, que eu mexo na área de venda. E aqui é uma das cidades que eu ando, que a situação está mais pior de todas, entendeu? Na única delegacia da cidade, o delegado está de férias. Mas fomos autorizados a entrar e ver a situação das duas celas que hoje tem sete detentos de justiça. A maioria ainda não foi ouvido e divide espaço com os já condenados. Aqui são lotados os dez funcionários que trabalham três dias e folgam nove. Há apenas uma viatura descaracterizada. A outra está parada, sofrendo com a ação do tempo. Nesta quinta-feira, os municípios de Guajará e Ipichuna, ambos na cárria do rio Juruá, no sudoeste do Amazonas, declararam situação de emergência causada pela cheia. Se os rios continuarem subindo, as cidades de Carauari, Itamaraty, Eirunepé e Envira, na mesma região, devem ser as próximas a decretarem a mesma situação. Já na cárria do rio Madeira, os municípios de Manicoré, Nova Olinda e Novo Aribuanã estão em estado de alerta. Empresários e o governo do estado devem se reunir para a elaboração de uma nova lei de incentivos fiscais no Amazonas. A meta é ampliar a geração de empregos e atrair novas indústrias para a região. O anúncio foi feito na reunião da Federação das Indústrias do Amazonas. Em uma conversa com empresários, o governo do estado destacou a matriz econômica ambiental para transformar riquezas da região em renda. José Mello anunciou que as federações das indústrias, do comércio e da agricultura vão fazer parte de uma comissão para decidir, junto com o governo, os incentivos fiscais. A gente quer fazer uma revisão a muitas mãos, de todas as entidades que compõem, mas o governo, para que a gente possa construir juntos uma nova lei de incentivos fiscais que seja bom para o estado, aumentando a sua receita, mas também seja bom para as empresas porque as duas coisas se completam. O presidente da Federação das Indústrias diz que em 2017 a crise ainda deve ser sentida, mas as expectativas com a nova lei de incentivos são grandes. Nós perdemos mais de 50 e poucos mil empregos. Esta casa, o sistema indústria do Amazonas, o Césio Senai, tivemos queda de receita de 38%, que é a receita que é a oriunda da indústria, e por conta disso também tivemos que fazer demissões, o que nos dói muito o coração. Mas temos fé em Deus que nós vamos superar. O Corpo de Bombeiros tem registrado um tipo de ocorrência comum aqui em Manaus, mas que pode se tornar grave se o atendimento não for rápido. São casos de anéis presos aos dedos. Usar anéis, alianças, é tão comum, e por isso é fácil encontrar alguém que tenha passado por apertos com o anel preso ao dedo. Ficou preso por causa que engordou o dedo, né? Eu consegui tirar com o creme. Bom, a minha aliança engatou, eu passei sabão. Minha mãe, ela tem aliança de casamento, até agora ela não sai, mas eu acho que tem mais de 18 anos no dedo dela que não sai. Quem nunca tentou tirar sozinho? Na maioria das vezes é preciso muito esforço e algo que ajude o anel a deslizar. Para esta ortopedista, especialista em mãos, é nessa hora que há risco de lesão no dedo ou até amputação. O problema dessa mão inchada e o anel prendendo a circulação é que vai parar a circulação do dedo e isso vai ficar mais inchado e pode causar, se ficar muito tempo, necrose do dedo, chegando até uma amputação. A Alisson sabe bem o que é isso. Ele tentou tirar o anel sozinho e o dedo acabou deformado. De várias tentativas, eu consegui retirar o anel. Demorou quatro dias para ele sair totalmente, mas o meu dedo ficou fino na parte que o anel ficava, diferente do restante do dedo. Ocorrências com o anel preso ao dedo chegam ao corpo de bombeiros com frequência. Os casos variam de pequenos inchaços a ferimentos graves. Quem pensa que o uso inadequado de anel parece ser algo simples, se engana. De acordo com o corpo de bombeiros, ano passado foram 375 ocorrências para cortes de anel. Em 2015, foram 352, um aumento de quase 7%. E nessa hora, não é tarefa fácil. Antes as pessoas não sabiam que o bombeiro realizava esse tipo de ocorrência. E com o aumento do conhecimento, as pessoas procuraram mais dentro do corpo de bombeiro para resolver esse tipo de problema. Que é um problema comum diante da sociedade, devido ao aumento das pessoas usarem muito hoje os anéis de aço, essa incidência aumentou demais. Os bombeiros levam meia hora para retirar. As técnicas são cuidadosas e exigem treinamento especializado. Os bombeiros que executam essa atividade, eles foram treinados. Foram feitos vários treinamentos para que eles pudessem cortar esse equipamento com bastante precisão. Porque qualquer descuido, nesse preciosismo de cortar esse anel, você pode ultrapassar o corte e cortar a mão do paciente. Para evitar problemas, é melhor comprar anel no tamanho certo. É um cuidado que a Natália sempre tem. Não pode ficar apertado, né? Então nos prejudica bastante. Mas se por acaso der algo errado, nada de tentar o herói. Melhor mesmo é pedir ajuda. Segundo o IBGE, a população brasileira está envelhecendo e cresce o número de aposentados. Mas quem disse que eles querem ficar parados? Um levantamento do SEBRAE mostra que eles estão cada vez mais interessados por abrir o negócio. Seu olivar é aposentado há quatro anos. Ficou sem trabalhar um tempo, mas logo decidiu retomar a rotina de trabalho. Não fazer nada é chato demais. A gente fica velha sem querer. Passei dois anos viajando, mas não achei saco nisso. Só achei saco de trabalhar. Voltei para o trabalho, porque é um hobby mesmo, é uma obrigação. O representante comercial, que antes era funcionário de um escritório, agora trabalha em casa mesmo. Ele entra em contato com os donos e gerentes das fábricas pela internet. Mas ele não fica só em casa não. Também vai para a rua tentar vender os produtos das fábricas que ele representa. E só volta no fim do dia. Mas não foi fácil voltar ao mercado de trabalho. Tem muito obstáculo. O principal obstáculo é que a gente vai recusar de todo lugar. Quando antes eu chegava na loja, todo mundo vibrava com a minha presença. Hoje eu chego e a pessoa faz fugir de mim. Seu olivar não está sozinho. São muitos os aposentados que encontram dificuldades quando decidem voltar ao mercado. E a gente vê muito boleiras, doceiras. Tem aqueles que abrem até oficinas mecânicas. Então tem muitos que nos buscam para fazer essa formalização nessa linha. Por quê? Porque não querem ficar parados. Para não enfrentar tanta dificuldade, Sandra deu entrada na aposentadoria, mas não parou de trabalhar. Porque o benefício não seria suficiente para manter a família. Que a gente consiga ter uma vida pelo menos tranquila. Não vou dizer nem confortável, mas tranquila. A aposentadoria para mim hoje acaba sendo uma complementação de salário. Assim como Sandra e Olivar, muita gente depois da aposentadoria volta a trabalhar com a mesma profissão que trabalhou a vida inteira. Mas mesmo assim, segundo o SEBRAE, mais de 50% dos aposentados ainda preferem abrir o empreendimento. Quando eles vão para o mercado, existem já novas tendências, novas pessoas, gente nova saindo de faculdade, de pós-graduação e tudo. E aí para eles acompanharem esse ritmo, eles teriam que estudar de novo. Várias instituições já se preocupam com este público. Uma delas é o SEBRAE, que está com 510 vagas abertas para aposentados com experiência em consulta de crédito. A inscrição pode ser feita pela internet. É um incentivo para quem não pensa em parar e quer continuar na ativa. Meus cargos só daqui uns 20, 30 anos. O Boletim em Tempo amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Um bom fim de semana para você e até segunda-feira. Um bom fim de semana para você e até segunda-feira.